Nós vamos conversar agora com o Arthur Custódio. Ele é coordenador nacional do movimento de reintegração das pessoas atingidas pela ranceníase. O Mohan é um movimento social criado em 1981 e tem como bandeira de luta a conquista dos direitos das vítimas da ranceníase, bem como a inclusão delas na sociedade. Nós convidamos também para esse bate-papo a empresária Mônica Silva Telles, que é sobrinha-neta da ex-deputada Maria da Conceição da Costa Neves, uma notável defensora dos direitos humanos das pessoas atingidas pela ranceníase. Se fosse viva, Conceição das Neves teria completado 100 anos no último dia 17 de outubro, no ano do centenário de seu nascimento. A TV Senado presta uma homenagem a esta grande personalidade que trouxe dignidade aos rancenianos, concedendo-lhes o direito ao voto. E para começar a entrevista, nós vamos já perguntar para a Mônica como era o perfil da deputada. Ela era um doce, ela era carinhosa, a gente viajava muito, ela fazia questão de mostrar tudo que ela pôde mostrar para eu, minha irmã, minhas primas, ela mostrou, ensinou, o pouco que a gente conviveu, convivemos vinte e poucos anos, mas assim, tudo que ela pôde mostrar para a gente, ela mostrou, ensinou, assim, uma pessoa, um caráter, uma inteligência. Ela era uma mulher fora de série. As vítimas da ranceníase também a idolatravam, não é? Sim, com certeza. Até hoje, de vez em quando, aparece algum contato, alguma pessoa liga para minha mãe, ou liga para a gente, para falar que era apaixonada por ela, que ninguém, né? Que ela fez tudo por eles. Você acha que é preciso resgatar a memória dela? Com certeza, com certeza. O Brasil tem essa dívida com ela. A personalidade dela era muito forte, muito marcante. Ela, quando ela foi eleita, a primeira vez que ela foi eleita, o primeiro mandato dela, ela ia de chicote para a Assembleia, porque ela tinha sido atriz e, naquela época, as atrizes não eram bem vistas pela sociedade. Então, alguns deputados, algumas vezes, chegaram a falar coisas para ela que não eram muito bonitas e ela chegou a bater. Uma vez ela chegou a bater em um deputado. Ela tinha, assim, debates na televisão, tem até uma história, assim, que todo mundo fala, né? Teve o Fontenelle, que ele cuidava do trânsito em São Paulo, ele foi a um debate com ela e, na mesa, durante o debate, ele infartou e veio a falecer. Então, até por muitos anos, ela carregou isso, né? Muita gente dizia, ah, foi você que matou o Fontenelle. Até ela carregou isso muitos anos e, na verdade, não tinha sido ela quem matou. Foi um debate. Infelizmente, aconteceu isso. E como é que foi a atuação dela dentro dessa história da política, da assistência social, exatamente, às pessoas com rancenias? Ela fez um trabalho grandioso, né? Sim. De valorização dessas pessoas e de humanização também. Sim, eu acompanho. Assim, ela faleceu já tem muitos anos, então eu acompanhei, eu me lembro muito, assim, de criança, né? Ela dizer que os primeiros sanatórios que ela foi visitar eram como prisões, né? As pessoas não chegavam perto, né? Das pessoas que naquela época diziam lepra, né? Não diziam siníase. Então, assim, a comida era jogada. Então, ela, eu sempre me lembro muito dela dizer que quando ela foi visitar, que ela ficou horrorizada, que era desumano. Os ratos comiam eles, eles viviam em lugares que não cheirava bem, sem higiene nenhuma, né? Jogados. Realmente, ela dizia que pareciam lixos, assim, humanos. E dentro dessa realidade, ela promoveu uma série de mudanças. Sim, ela mudou. Inclusive, ela mudou, né? O nome de lepra para ansemias e naquela época também as pessoas tinham medo de pegar a lepra, né? E eu acho que ela foi uma das primeiras pessoas a ter esse contato com eles e provar que a lepra não pegava, assim, né? E foi a partir das denúncias que a deputada fez que houve essas mudanças aconteceram dentro desses leprosários, né? Tornando-os habitáveis, né? E dando mais dignidade às pessoas que estavam lá. E também o tratamento, né? Intensificando o tratamento. Com certeza, ela ajudou muitas famílias, assim, pelo que eu me lembro de criança, né? De ouvir. Ela ajudou muita gente, assim, a deixar a coisa mais humana, né? Arthur, o Brasil está entre os piores países do mundo na incidência de casos de ranceníase. Agora, uma coisa que não dá para entender. Se a gente tem, se é uma doença de fácil diagnóstico, se existe a cura, se existe medicamento distribuído gratuitamente para a população, campanhas de esclarecimento, por que ainda a gente amarga essa triste estatística? A gente tem que primeiro entender um pouco a ranceníase. Ela hoje, ela é classificada pela OMS como uma doença negligenciada, né? A Organização Mundial de Saúde diz, ranceníase é uma das doenças negligenciadas. E o que caracteriza uma doença negligenciada? Baixo poder de pressão dos grupos atingidos. Até porque, geralmente, as camadas sociais menos favorecidas são as mais atingidas pela doença. A questão de serem doenças que deixam sequelas, mas que raramente matam. Então, isso caracteriza uma doença negligenciada. E uma outra questão, que é, na casa que nós estamos, é porque é uma doença que ela é pouco priorizada politicamente, né? Eu acho que a deputada, por exemplo, ela deu um exemplo na política do país. Quando pegou uma doença negligenciada e disse, essa aqui, eu vou trabalhar com ela. Não posso ter pessoas que são, por serem vítimas de uma doença, que é associada à qualidade de vida da população, que é culpa de uma sociedade ter deixado elas à margem da sociedade, e elas contraíram uma doença. E, por isso, são mais estigmatizadas ainda, né? No tempo da deputada, as pessoas sequer podiam votar. E ela conseguiu que as pessoas votassem. Mas, para elas votarem, o título de eleitor tinha que ser esterilizado. As urnas que eram utilizadas nos hospitais de Ransení, depois eram queimadas. E isso foi até 1990. Que é uma pena que a deputada não estivesse com a gente nessa década, que ela tinha ajudado a gente a mudar a lei eleitoral novamente. Em 1990, a gente conseguiu derrubar o artigo de lei que dizia que tinha que esterilizar o título de eleitor. Então, até 1990 foi isso. Então, se a gente for pensar, e não é à toa que a gente tem hoje a idemização para as pessoas que ficaram nesses hospitais, a cura da doença foi na década de 40. No entanto, o Brasil continuou isolando, obrigatoriamente, até 62. Por que aconteceu isso? Falha do sistema de saúde, do sistema político, que não acompanhou as mudanças técnicas. E, em 62, ela amenizava um pouco o isolamento compulsório, mas ainda permitia. Somente em 76 é que sai uma portaria do Ministério de Saúde, que é infralegal, que não tem força de lei, que diz que não é mais para isolar. Ou seja, na verdade, a lei do isolamento ainda existe. É que a gente não usa mais, que teria que ser derrubada por essa casa. É preciso que a gente resgate a história, a história como a da deputada, a história como a de outras pessoas que colaboraram com a luta contra a hanseníase, contra o preconceito no país. É preciso que a gente traga isso à tona. Porque, afinal de contas, o Brasil está aí com a hanseníase ainda. Ainda existe um preconceito. A gente está em primeiro lugar do mundo, em incidência da doença, seguido de Nepal e depois Timor-Leste. Isso foi pelo último boletim da ONS. O boletim anterior colocava Brasil, seguido de Congo, Nepal e Moçambique. Então, é importante que a gente tenha um trabalho forte no país hoje. Inclusive, que a gente está num momento muito bom. A questão da idenização da medida provisória 373, fez pelo presidente Lula, convertida na lei 11.520, colocou o Brasil como o segundo país do mundo a reconhecer essa questão de direitos humanos. O primeiro foi o Japão, o embaixador da eliminação da hanseníase no mundo e pelos direitos humanos, que tem lutado junto à ONU, tem chamado a atenção disso. O Brasil é o segundo país a reconhecer esse direito. E por falar em legislação, eu estava lembrando que a deputada Conceição das Neves foi eleita cinco vezes para o mandato lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, consecutivamente. Foi deputada constituinte e, ao longo de 15 anos de dedicação ao parlamento, ela conseguiu transformar 149 projetos em leis, o que significa uma lei por mês. Então, uma mulher avançada, de posturas avançadas e também uma parlamentar exemplar. Sim, ela trabalhava muito. Queria que você comentasse um pouco a respeito da atuação dela como parlamentar. Ela teve cinco filhos e os cinco faleceram, infelizmente. E ela dizia que foi Deus, que realmente foi Deus que fez isso, porque se ela tivesse tido esses cinco filhos, talvez ela não teria tido essa carreira política que ela teve. Foi uma mulher muito importante para São Paulo, foi uma mulher muito importante para o Brasil. O que você lembra dela, que foi bem marcante, não só na personalidade, mas também em termos de dedicação ao trabalho? Ela era uma guerreira, né? Minha tia foi uma guerreira em todos os sentidos, né? Família, política, ela era uma pessoa que prendia atenção. Onde ela estivesse, as pessoas iam juntando em volta dela para ver ela falar. Ela falava muito bem, ela era uma mulher. Ela estava 50 anos na frente, né? Quem reconhece mais, infelizmente, não é a história. Mas são as pessoas que ainda estão vivas naquela época do isolamento, pessoas que estão com 70, 80 anos. Então, o Arnaldo era um defensor dela, né? E ele colocava que ela realmente, ela não entrava numa briga para perder. Não. Que todos os projetos foram aprovados. E ela conseguia, a maioria das vezes, unanimidade dentro da Assembleia. Ela tinha poder assim. Então, ela brigava, peitava, argumentava e conseguia. Eu acho que, como o Arthur falou, tem um museu, né? Que estão querendo fazer no Rio, né? Que tem uma parte que seria em homenagem a ela, né? Não, o museu. O museu. Eu acho que isso aí, assim, ligado à Ancenias, eu acho que isso aí seria maravilhoso se vocês conseguissem, né? Mas dentro do Congresso Nacional. Uma sessão em homenagem à memória. Com certeza. Eu acho que ela foi uma das mulheres mais importantes desse país. Eu acho que quando um grupo vulnerável, seja de Ancenias, seja de pessoas com deficiência, qualquer outro grupo vulnerável, né? Qualquer grupo excluído da sociedade reconhece o valor de um deputado, é porque ele realmente fez por ela alguma coisa, né? Ela não foi esquecida. Ou seja, dentre as pessoas dos antigos hospitais de Ancenias, ela não foi esquecida. Eu acho que isso mostra o valor que ela teve para as pessoas. Arthur, em relação à Ancenias, eu estava vendo umas estatísticas recentemente de que a incidência maior está voltada para a criança, para o adolescente, que existe uma preocupação do Ministério da Saúde exatamente com essa faixa dos 15 anos, porque a doença demora a manifestar, fica em uma incubação de um período de até 5 anos. Como é que está essa questão? Olha, a situação no país, ela é complexa, né? A gente tem, no Sul, os menores índices da doença. Então, o Rio Grande do Sul é o estado com menor índice. Em compensação, por conta de ser o menor índice, se despreocupou com a doença. E aí, a gente tem lá, hoje, os índices maiores de pessoas chegando com sequelas. Ou seja, as pessoas não estão sendo diagnosticadas no início da doença, mas já chegam no posto de saúde com sequelas. Outro problema grave, o Hospital Colônia do Rio Grande do Sul está esquecido. Então, tem que ter toda uma discussão do que vai ser feito naquela unidade e que não seja só apenas um depósito de pessoas, que estão pegando o pessoal da saúde mental do Pedro II e levando para lá. Então, tem que ter uma discussão em que os usuários têm que ser participativos do seu... Quem mora na colônia tem que participar da decisão política. Agora, nós temos a distribuição no país, tem isso, Mato Grosso, com um índice muito alto, porque está fazendo um bom trabalho também, descobrindo os casos. Mas tem bolsões de ranceníase. E talvez um dos bolsões mais complicados, pegue o sul do Pará, o norte do Tucantins, pegando uma região dali do Maranhão. Maranhão, como um todo, é praticamente um bolsão da ranceníase. Pegando uma área do Piauí. Então, tem bolsões da doença no país e que, quando a gente chegar à média de eliminação no país, talvez a gente se despreocupe com as regiões norte, nordeste e centro-oeste. Aqui, no entorno de Brasília, é uma situação complicada. Já está se tendo uma discussão, junto com o Ministério de Saúde, o movimento social, com relação à ranceníase no entorno. A incidência é grande? A incidência é altíssima. E acaba estourando aqui no DF, quando a gente precisa tratar as pessoas nos seus lugares de origem. A ranceníase é uma doença da atenção básica, da atenção em saúde. Outra questão que a gente precisa trabalhar é a questão, por exemplo, como você citou, da ranceníase em criança e adolescente. Por que isso? Ranceníase em criança significa adulto em casa sem tratamento. Então, hoje, o estado que tem um dos maiores índices de ranceníase em criança é o estado de Pernambuco. Quase 10% a 12% de casos novos em criança. E já tem criança sequelada, amputando pé, né? E de criança com sequela, que é uma crueldade. Então, assim, ranceníase é uma doença de adulto, por causa do tempo de incubação dela é muito longo. Se começa a aparecer em criança, como esse alto índice em Pernambuco, significa que tem adultos que não estão se tratando e, por isso, estão transmitindo a doença. E aquele caminhão da saúde que visita alguns estados para fazer a detecção da doença, como é que está isso? É uma iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com o Morran, ou é das entidades? Não, há uma iniciativa hoje, Solange, que está muito interessante. Hoje tem uma mobilização nacional em torno da doença e da sociedade civil. Então, você tem, por exemplo, os franciscanos da Igreja Católica estão trabalhando em torno de falar sobre a doença, diminuir o preconceito, né? E, inclusive, isso está dando origem até a um filme lá no Curitiba, falando da colônia. Isso é uma iniciativa dos franciscanos. Você tem uma iniciativa da Unimed, junto com o Morran e todo o Brasil, né? Em que as Unimeds no Brasil estão aderindo à luta pela ranceníase. Em cada lugar, a Unimed está fazendo uma ação diferenciada, às vezes ligada à questão histórica, mas às vezes ligada à questão de identificação de casos, de treinamento dos médicos, enfim. A Unimed entrou nisso. O caminhão é uma iniciativa da Febra Farma, que é a Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica. Então, uma parceria público-privado e aí com a sociedade civil. E esse caminhão, ele vai a alguns municípios que os municípios solicitam. Isso tem identificado muito o caso. Mônica, a deputada Conceição das Neves escreveu alguns livros, né? Você trouxe um aí para mostrar? Ela tem livros de poesia que, infelizmente, eu não trouxe, mas ela fez, ela escreveu uma, ela iria escrever uma trilogia, né? Ela chegou a fazer esse que foi editado, que fala da Rua Sem Fim. Esse aqui fala da vida particular dela, como ela começou, a atriz, mãe, né? E o segundo, que eu estou com ele pronto, só não foi editado, que fala dessa, justamente, a luta dela com a Hanseníase, né? Pela Hanseníase. E o terceiro, que seria a vida política dela, que ela não chegou a escrever, infelizmente. E assim, a gente gostaria, minha família, eu, nós gostaríamos muito de conseguir, e a gente já pediu, a casa, o Senado, entrou em contato, para ver se a gente conseguiu um patrocínio para editar, né? Esse segundo livro. Que é exatamente dedicado à questão da Hanseníase no Brasil. Estamos chegando no final dessa entrevista, e eu gostaria de que você terminasse deixando uma mensagem para a população a respeito de toda essa causa, de respeito à Hanseníase. Mas, na verdade, assim, eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem é acabar com a doença no país, diminuir o preconceito em torno dessa doença, da Hanseníase como um todo. E tem um outro desafio, que está associado ao resgate da cidadania, da memória, daquelas pessoas que foram isoladas nesse país. A gente ainda tem 31 locais que foram isolados. A gente precisa resgatar a história. Mônica, lá no Rio, a gente vai lutar até por uma questão da memória de um paciente que esteve lá, que era do Mohan, do movimento, que era o seu Arnaldo, lá de Curupaiti, no Rio de Janeiro, e que ele pedia para montar o museu da Conceição da Costa Neves. Então, a gente vai lutar junto ao governo do estado do Rio, junto ao governo do município, tentar com iniciativa privada. A gente já tem o prédio onde vai ser o museu. Tentar montar o museu da Hanseníase, que tenham depoimentos das pessoas, falas das pessoas. E esse museu vai ser dado o nome de Conceição da Costa Neves. E que este local seja um local de preservação da história das pessoas que foram atingidas pela doença no Brasil. E eu vou fazer questão de estar lá. Com certeza. Eu fico muito feliz. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade de estar resgatando um pouco da memória da minha tia. Obrigada. Chegamos ao final dessa entrevista. Agradecemos muito ao Arthur Custódio e à Mônica Telles, que, gentilmente, vieram aqui esclarecer sobre vários assuntos ligados à questão da Hanseníase, que ainda é uma coisa muito grave e que as autoridades públicas precisam olhar com mais atenção. E no próximo bloco, o Inclusão conta uma história de vida com final feliz sobre um ex-morador de antiga colônia. Voltamos já. E no próximo bloco, o Inclusão conta uma história de vida com mais atenção.